Música Em mim um dia parece um anjo Eu nem me lembro de quando dormi Devo ir lá, quero ir me esperar Só nós dois, não é só um devadinho Eu fiz promessas, não pude cumprir A minha história mudamos no meio Eu sempre devia abrir Calma, fique em paz É a que tem que ser A dor vai logo cessar E eu tenho que saber Eu risco a madura Eu vou pra corraio Volto a batalha de um dia e um mês Jurando nunca ter tido essa noite E rezando de ter outra vez Calma, tudo em nós Pode se perder Algo ou café do atalho Ninguém vai entender Ninguém vai entender Ninguém vai entender Ninguém vai entender Vou refazer Cada nó que soltar Nesse equilíbrio Virar um problema Que eu mesmo Eu mesmo irei planejar E tudo que eu peço É só um recanto Particular Particular Lá no meu coração Se eu os relevo As tropas invadem Pois ela Quer ter posição Os dois se agarram E juntos caímos Juntos bombamos Não posso evitar Volte pra acabar Deixe que eu entrei Prometo Não vou te encarnar Calma Sem chorar Não vou te esquecer A dor Vai logo cessar A dor Em todo lugar Algo Precisa encontrar Precisa encontrar Ninguém tem Descantar Sá Descantar Antón Descantar Descantar Amém.